Vai, tá indo pra onde, Pietro? No jogo do Palmeiras? No jogo do Palmeiras É? É o primeiro jogo do Pietro, o primeiro jogo do Donati no... No ano, ué Fala, rapaziada, o primeiro jogo do meu sobrinho Na vida Já tamo iniciando ele na carreira de palestra, né? Ele, o tio Donati Salve, rapaziada, já entramos com muita fila, hein? Chegamos atrasadão hoje Já vamos subir aqui A torcida já tá cantando Já é o hilo, hein, rapaziada? Palmeiras, 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 Palmeiras... Palmeiras, 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 meu único amor Eu sou Palmeiras, meu senhor Eu sou Palmeiras, meu senhor E verbo todas que vier Eu canto o meu amor Meu único amor Eu sou Palmeiras, meu amor Eu sou Palmeiras, meu senhor Eu sou Palmeiras, meu senhor Eu sou Palmeiras, meu amor 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 Tudo só para te ver Porque a noite sai ferva Hoje não podemos perder Pega, caralho! Vamos ao meu coração Vamos ao meu perdão Tem que ter asa pra ser campeão Tirando o tanto do meu palmeiras Minha fé é fisião E dale, dale, dale Dale, dale, palmeiras Eu sou da manchaneira Hoje não tem um coração E vamos ao meu coração Vamos ao meu coração E vamos ao meu coração Vamos ao meu coração Não é gol, não é gol, caralho! Junda, porra! Ai, caralho! Sua! Sua! Lua! 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 Asas, cai pra caralho! Deixa o moleque bater, filha da puta! É isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo, Palmeiras 0, Ferroviara 0. É, Palmeiras tá jogando aquele futebol bem mais ou menos, né? Um time bem misto também. O Scarpa, infelizmente, vai fazendo um jogo ruim, na minha opinião. Só tem a perna esquerda. Provavelmente o Xemburgo vai sacar o Scarpa. Vamos ver. O Scarpa! É, Palmeiras! Música 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 Música